Bom dia pessoal, esse é o canal Vida Mateira Raiz. Hoje é um vídeo diferente, eu quero mostrar para vocês aqui, em primeira mão, uma curiosidade da nossa região. Eu sempre falo aqui da região amazônica, eu sempre falo de métodos de sobrevivência e preparação. Então eu quero mostrar para vocês, porque muita falada sobre a região amazônica, então vamos falar um pouco sobre a nossa cultura, sobre as crenças de alguns povos daqui, não são todos, mas os indígenas creem em algumas coisas, eles até cultuam ídolos pagãos, como outras pessoas também o fazem. Eu não vim falar sobre religião, eu não vim falar sobre crenças, mas eu vim mostrar para vocês um pouco da realidade da região amazônica. Veja comigo de uma forma simples aí, e eu quero que depois você me diga nos comentários aí, o que você pensa desse vídeo aí, é mais a título de cultura realmente. Vamos falar um pouco sobre a nossa região e sobre as crenças aqui. Vamos assistir junto aí. Bom dia a todos. Para quem não conhece aí a nossa região, estamos em Marituba, Pará. Dentro das nossas matas, também encontramos reservas indígenas, uma área de grande preservação ambiental, cultural e folclórica. Para quem conhece a região e sabe andar, dentro de Marituba, onde é bem próximo da região metropolitana de Belém, encontramos espaços indígenas, onde há certo tempo atrás eles encontravam locais na natureza para fazer seus rituais. E aqui a gente tem a Matinta Pereira, um personagem folclórico, originalmente da Amazônia. E mais ali, vocês podem observar, os outros espaços de outro ente da cultura amazônica, chamado Caipó. que é uma entidade que ela transita na selva em cima do Catitu. Aqui, o Catitu e o Caipó. são personagens folclóricos, são entidades adoradas pelos indígenas e são culturas e folclores originalmente amazônicas. Que isso possa contribuir, esse vídeo possa contribuir para a riqueza e conhecimento mundial da cultura e do folclore amazônico. Eu sou o 2º Sargento Arthur da Polícia Habilitada do Estado do Pará. Estou no município de Marituba, na região metropolitana de Belém. Pessoal, então, o vídeo é esse aí. O intuito aqui realmente é esclarecimento, é conhecimento, somar algumas coisas e trazer algumas informações novas para vocês. Diga aí nos comentários o que vocês acharam no vídeo. Se preparem para o nosso vídeo que a gente está lançando agora segunda ou terça-feira. Eu devo estar liberando um vídeo aqui novo que eu estou gravando, estou editando, na verdade. Eu quero que vocês vejam com muito carinho aí. Obrigado a todos. Um abração. Toda honra e toda glória é do Criador.